A gente começa atualizando a situação dos moradores do sul do estado depois da chuva intensa do fim de semana. O governador Jorginho Melo esteve em Araranguá, uma das cidades mais atingidas. Raquel Schneider está chegando para a primeira participação ao vivo com a gente e atualiza as informações. Bom dia, Raquel. Oi, Paulo. Bom dia para você, para a Marta, para quem acompanha a gente. Várias pessoas precisaram sair de casa em algumas cidades aqui do sul do estado, em especial do extremo sul, por conta das fortes chuvas, principalmente do fim de semana. E aí ontem, de fato, o governador Jorginho Melo esteve em dois municípios da região para conversar com autoridades políticas locais e entender o cenário, né? De que maneira as chuvas lá do Rio Grande do Sul acabam chegando e afetando bastante os municípios por aqui. Em Araranguá, por exemplo, o rio Araranguá chegou a 2,6 metros acima do seu nível normal. Isso ocasionou alguns alagamentos em ruas e casas. E nas últimas 48 horas, por lá, choveu 214 milímetros. Então, é uma precipitação alta para apenas dois dias, precipitação que às vezes é prevista durante um mês todo. Por conta desses alagamentos que aconteceram na cidade, 52 pessoas ficaram desabrigadas, totalizando aí 25 famílias. E elas foram acomodadas num alojamento que foi estruturado no ginásio de esportes Padre Ézio Júli. Esses primeiros moradores que precisaram ser retirados de suas casas saíram na noite de domingo, madrugada de segunda-feira. Eles estão recebendo toda a assistência da Secretaria Municipal de Assistência Social, até que a situação normalize e eles possam retornar para suas casas. Além dessas pessoas desabrigadas, também teve um número considerável de pessoas desalojadas. Ou seja, precisaram sair de suas casas, mas não foram para o abrigo municipal. Conseguiram ir para casas de amigos ou parentes. Logo depois de Araranguá, o governador Jorginho Melo foi até o município de Sombrio também para checar a situação por lá. Lá em Sombrio precisou ser montado um abrigo em um salão paroquial. Segundo a prefeitura, nas últimas 24 horas por lá foram 324 milímetros de chuva. Um número bem considerável também. E 22 famílias precisaram sair de suas casas de cinco bairros diferentes porque esses bairros foram atingidos. A gente tem um trecho de um vídeo do governador falando um pouquinho sobre esse cenário. Olha só. Para cá para dizer que a gente está preocupado com tudo isso que está acontecendo. Somos vizinhos, essa parte aqui é vizinha do Rio Grande do Sul. E de lá sempre sobra um pouco de água para cá. Então é um momento de verificar, de conversar para ver as necessidades. É o que nós estamos falando até agora. O que a gente precisa fazer, o que precisa ampliar. Até a tarde de ontem, nenhum município do sul do estado chegou a decretar situação de emergência ou solicitar ajuda humanitária. Essa chuva forte do fim de semana assustou, houve pontos de alagamentos, mas eles estão conseguindo dar essa assistência emergencial. E para a gente trazer o levantamento de todos os municípios mais atingidos, de acordo com a Defesa Civil, 150 pessoas ficaram desalojadas, sendo que 142 no município de São João do Sul, 4 em Passo de Torres e 4 em Jacinto Machado. Além disso, 27 pessoas ficaram desabrigadas. 7 no município de Forquilinha, que fica aqui na região da Amrec, próxima a Criciúma, 1 em Jacinto Machado e 19 no município de Sombril. A gente logo mais vai trazer a previsão do tempo aqui no SC NoAr para entender como é que ficam os próximos dias, mas a tendência é que essa chuva dê uma trégua. O que pega agora mesmo é o frio. Paulo, Marta. A gente logo mais vai trazer a previsão do tempo aqui no SC NoAr. A gente logo mais vai trazer a previsão do tempo aqui no SC NoAr. Obrigado.